O prefeito Rogério Cruz está dando o apoio necessário e finalmente, com uma administração sem rabo preso, com especulação imobiliária irresponsável, está impedindo que empreiteiros desonestos continuem construindo centenas de residências sem autorização em áreas que a legislação não permite. Está de parabéns o secretário da CEPLAN, Valfran Ribeiro, o superintendente da Ordem Pública, Héctor Azevedo e a gerente de fiscalização de edificações, Maria Angélica, que tiveram a coragem de peitar um grupelho ousado, desafiador, com histórico de intimidar quem se atreve a denunciá-los e que já fez um estrago tremendo na região do setor Mansões do Campos e adjacências. Olho no olho, é um trabalho que mal começou e este grupo já está mais do que disposto a utilizar uma preciosa gleba em frente a uma área de preservação permanente no mesmo quadrilátero. Se continuar com a firmeza demonstrada, a prefeitura vai impedir a desqualificação do local. Música Música Música